O policial militar José, como é o nome dele? José Aldi é? José Aldi Silva, de 57 anos, foi encontrado morto no bairro Parque Brasil 3, zona norte da capital Teresina. Ele estava chegando em casa de motocicleta, quando foi assassinado a tiros. Quem matou, Maria, já sabe alguma coisa aí? Estão investigando, né? Hoje em dia é difícil você vestir a honrosa farda da polícia militar, de qualquer polícia no Brasil. Porque o bandido engrossou o pescoço, também puderam, pô. Os caras estão legislando em prol do crime. O que se solta de bandido não é brincadeira, a legislação está defendendo o crime. Estão fazendo apologia ao crime. Defende demais bandido no Brasil. Aí o bandido vai e mata o policial. Quando é o contrário, que o policial mata um bandido, aí, cumpade, velho, aí o negócio é um caldo grosso. Caldo grosso. Ele manda mensagem até para o Joe Biden. Joe Biden é lá no, né, United States of America, né? Né, o homem lá. Ele manda mensagem para todo mundo aí, para a ONU. Manda mensagem para a OMS. Tem, é, não sei o que, o direito, aí é a esculhambação do grande. O negócio está esculhambado. Vamos ver, é a roda grande passando por dentro da pequena. É, Edmilson. O negócio está feio, viu? O negócio está bravo. Vamos à matéria dele, Tony Black, o zangadinho da reportagem policial. Bula com ele não, viu? Ele, ei, quando ele dá para furar, besta, ele é zangado. Tony Black, ele é, ei, você vê ele alegrezinho assim, mas quando ele se solta, menino, ele tem uma onça, um tigre e uma pantera dentro dele. Quando ele dá para zunhar, vixi, Tony Black arranha e as unhas. Polícia civil do estado do Piauí, departamento de homicídios e proteção à pessoa. Exatamente, esta especializada está investigando a morte do primeiro sargento da Polícia Militar do estado do Piauí, José Aldir da Silva. Ele foi assassinado nas primeiras horas desta segunda-feira. O policial andava com um celular e uma motocicleta. Tudo isso estava no local, mas o sargento era possuidor da arma calibre 380, que não estava no local. Mas o policial foi morto com a própria arma. A DHPP sabe desta informação? As informações que a gente tem, né, dos objetos que foram recolhidos no local do crime, é estojos de uma pistola 380. Então, possivelmente, essa foi a arma utilizada no crime que vitimou esse militar na madrugada. A arma seria do policial? Olha, não foi arrecadado no local nenhuma arma de fogo, né? Os objetos arrecadados no local foram a motocicleta da vítima, esses estojos e o celular. A gente não pode ainda dizer se a arma utilizada foi a do policial ou outra que os indivíduos estivessem portando no momento. A equipe está agora em campo, a equipe de segmento, de investigação, tentando refazer os últimos passos do policial ontem lá na região da Santa Maria. Ele é morador da região, do bairro Parque Brasil 3. O crime se deu próximo à residência dele. E há informações preliminares escolhidas pelo plantão que ele esteve em alguns estabelecimentos comerciais, um a dois bares, localizados também na região da Santa Maria. A gente trata de uma morte violenta e carecemos de mais informações, de testemunhas, câmaras de segurança, no intuito de entender essa dinâmica, né? O que é que ocorreu até chegar à situação dele ser vitimado com disparo. Se ele saiu de casa com a arma e não foi encontrada, a arma foi subtraída, mas no local a gente não tem essa informação para, nesse momento, definir que a arma dele foi utilizada no crime. Como a gente não tem circunstâncias do que ocorreu, a gente precisa aprofundar, esperar o laudo pericial também, para entender por que esse disparo foi efetuado na cabeça. Se teve algum tipo de perseguição, se teve algum tipo de luta corporal anterior, então tudo isso são hipóteses que podem ser estabelecidas, mas que necessitam, volto a dizer, de prova pericial, de prova testemunhal para a gente chegar à autoria e definir esse crime em Teresina. Tá aí, ó. Agora a polícia vai investigar para saber, não se sabe nem ao certo se ele foi morto com a própria arma, pode ter tido alguma luta, ninguém sabe, né? Vou investigar direitinho para saber qual a motivação, por que tiraram a morte desse sargento aí, da Polícia Militar do Estado do Piauí, um cidadão de 57 anos, que... hein? Como é? O senhor de Milso fala, eu não entendo, como é que foi que ele disse aí? Tiraram a vida? Pois, não, tiraram a vida, né? É assim, tiraram a vida desse cidadão, obrigado senhor de Milso. Muito obrigado aí senhor de Milso, o homem que tem um piqui de bar da língua, falou aí, mas é, tiraram a vida desse cidadão aí, lançaram ele à morte, não se sabe a motivação. Por que fazem isso com tanta malvadeza e isso vem acontecendo de uma forma corriqueira, né? O Tâncio já imaginou, nós estamos aqui no mês de julho, você já imaginou o tanto de gente que já morreu de janeiro de 2024 até julho, vítimas de arma de fogo, vítimas do crime? Parece uma guerra, parece uma guerra e é uma guerra, é uma guerra contra a criminalidade. Agora eu digo pra vocês, viu? Se o Estado brasileiro não estiver unido, se a segurança pública, não tem como a segurança pública agir sozinha. Tem que ter o judiciário, tem que ter os parlamentares, os homens que fazem as leis aqui no país, para poder acochar a criminalidade. Mas parece que eles não estão se entendendo. Ao que parece, o Brasil realmente tem três poderes que não se entendem, não tem a coesão para poder transformar o nosso país. É muito triste isso. Eu queria te ver deputado zangado porque o judiciário está legislando e eles estão nem aí. Até hoje eu não estou entendendo para que serve um presidente da república, é só para sancionar ou não, ou sanciona ou não, lei, né? Estou entendendo de fato como é que está esse nosso país e também não entendo mais o que é democracia. Não entendo essa democracia brasileira. Não dá para entender. Não tem como entender. Eu acho que os romanos, antes de Cristo, pareciam ser mais organizados do que o Brasil de hoje. E é porque eles tinham um senado, né? Um senado. Tinha um déspota lá, tudo mais. Mas parece que se entendiam, chegaram a dominar até o mundo, né? Muita boa parte do mundo. A história está aí para dizer, né? E assim, mas hoje não. O Brasil tem três poderes e a coisa não anda direito como deveria no nosso país. É triste, mas é a pura realidade. Não dá para entender essa nossa democracia. Vamos para adiante porque só nos resta o quê? Lamentar! Em nota, a Polícia Militar informou que lamenta a morte do primeiro sargento, José Aldir Silva, e afirma que equipes do Centro de Assistência Integrada à Saúde e do Plano de Assistência Funerária estão prestando assistência para a família. Também foi comunicado que todas as providências estão sendo adotadas para identificar e prender os responsáveis. Agora aqui no Piauí o negócio está doido, viu? Outro dia atiraram aí nos policiais civis, agora mataram o policial militar, e a polícia do Piauí, vou dizer para vocês aqui, polícia do Piauí, a polícia do Piauí continua atirando no pezinho e na canela, né? É, não, pode se zangar comigo aí a polícia, militar, se estou um pouco me lixando. Você está atirando no pezinho e na canela, porra! Maranhão bem aqui do lado, a negada mete bala, babufo, cabocloce! É bem aqui do lado! Ah, pode se zangar aí! Polco me lixando! Vocês estão fazendo isso, caramba! Os caras estão atirando em vocês é para matar! Acorda, polícia do Piauí! Acorda! Acorda, comandante! Acorda, comandante! Olha aí, pá! Bem! Pufo! Qual é? Cadê os caveira daqui? Cadê os caveira? Caveira! Caveira porra nenhuma, rapaz! Bota para lascar, caramba! Bota para lascar! Estão com onda aí, rapaz! Te dizer, eu não fico sem entender. Os caras estão atirando em polícia civil, atirando em polícia militar, matando o policial no Piauí. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Vão nessa! Ah, pá! Mas não sei, não. Não pode ser assim também, não. Pode ser assim, não. Ficar todo tempo aí a mercer desse negócio aí, vai morrer. Muito policial, meu amigo. Pessoal não tem mais medo, tem mais respeito da bandidada, não tem mais medo, nem respeito de polícia, não. Recebe policial, é na bala. É na bala. Está um negócio de doido aí, viu? É. É melhor ser julgado aí por sete do que carregado por seis, né? Na boca do... Não é não? Lá para a Pax União, para ser velado lá, né? É. Está complicado o negócio, viu? Muito complicado aqui no Piauí. Mas a gente está dando o alerta aí, né? A gente está dando o alerta aí, né?